É o MC de menor K&N, o DJ Lima, segura, ó, música nova Olha o bonde da aceitação, passando a milhão, olha o brilho da corda Logo de nave portada, perfume exalando, não tem quem não olha As mais lindas, a cretina se perdão no caixa, as garopas tá no mar de nota Tu sabe que a firma patrocina é só tipo banqueiro agiota E no cu, o moleque do novo pra meter uma mala, só a aceitação Pra impressionar os pico que inveja, mas sempre mantendo os pés no chão E no giro, eu tô de pião, a mil cilindrada faz elas gamar Traz os combos de jack, chama as cretina que o nosso lema é forgar Tu sabe por quê? Predileto e rico, é assim que elas gamar De whisky e tequila, debochando e tirando onde ela se diverte Porque a noite promete, é nessa levada que as felina enlouquece É nessa levada que as felina enlouquece Predileto e rico, é assim que elas gamar De whisky e tequila, debochando e tirando onde ela se diverte Porque a noite promete, é nessa levada que as felina enlouquece Olha o bonde da aceitação, passando a milhão, olha o brilho da corda Logo de nave importada, perfume exalando, não tem quem não olha As mais lindas, a cretina se perdão no caixa, as garopa tá no mar de nota Tu sabe que a firma patrocina, é só tipo banqueiro agiota E no cu, o moleque do novo pra meter uma mala, só a aceitação Pra impressionar os bico que inveja, mas sempre mantendo os pés no chão E no giro, eu tô de pião, a mil cilindrada faz elas gamar Traz os combos de jack, chama as cretina que o nosso lema é forgar Sabe porquê? Predileto e rico, é assim que elas gamam De whisky e tequila, debochando e tirando onde ela se diverte Porque a noite promete, é nessa levada que as felina enlouquece É nessa levada que as felina enlouquece Predileto e rico, é assim que elas gamam De whisky e tequila, debochando e tirando onde ela se diverte Porque a noite promete, é nessa levada que as felina enlouquece É nessa levada que as felina enlouquece Olha o bonde da nossa estação, passando a milhão Olha o brilho da corda, brilho da corda, brilho da corda, brilho da corda Olha o brilho da corda, brilho da corda